Alguém gritou pra mim Alguém gritou pra mim Sou eu, mora, desculpa E o cara não sai pra te matar Vai se dobrar na fatura Que o mamão não vai lançar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha 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 Essa porra tá ficando muito rápido Tá filmando, tá filmando Tô ficando atoladinha 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oh, oi.